Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. O homem de 28 anos que foi preso, suspeito de assassinar a enteada de 13 anos em Sarutaiá, São Paulo, confessou à polícia civil a autoria das agressões e afirmou que abusava sexualmente da menina. Conforme o registro policial, no domingo dia 9, Yasmin de Souza Carvalho foi encontrada, desacordada e bastante machucada, na casa onde vivia com o padrasto e também com sua mãe. Ela chegou a ser levada ao pronto-socorro de Piraju, São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe alegou que Yasmin havia caído do telhado, mas os machucados no corpo da menina apontavam outra coisa. Os médicos perceberam que ela foi agredida com um pedaço de madeira. Foi então que a mãe acabou contando que a filha era agredida e violentada pelo padrasto. Fecha aspas. Relatou à delegada responsável pelo caso, Jordana Amorim. Após o relato da mãe, policiais civis e militares foram acionados e realizaram buscas na região, onde encontraram o padrasto da menina tentando fugir da cidade. Ele e a mãe da vítima foram detidos e levados ao plantão policial. Abre aspas. Foi feito o flagrante por feminicídio e também por estupro de vulnerável. O autor acabou confessando no interrogatório dele que mantinha relações com a enteada. Ainda em depoimento, alegando estar sob influência de bebidas alcoólicas, o padrasto confessou que havia agredido Yasmin durante a madrugada. Após audiência de custódia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, decretou a prisão preventiva do padrasto e liberou a mãe para responder em liberdade. A informação foi confirmada pela polícia civil. Diante das confissões, o corpo da adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal IML de Avaré, São Paulo, onde foi submetido a exames necroscópico e também sexológico. Já os outros dois filhos do casal ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar de Sarutaiá e Yasmin Carvalho foi sepultada no cemitério de Tejupá, São Paulo, na última segunda-feira. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!